O Eduardo tem 4 anos e meio. Pouco antes dos 3 anos, recebeu o diagnóstico de autismo. A mãe, Simone, conta que percebeu que o desenvolvimento do filho era diferente do esperado, já nos primeiros meses de vida. Foi quando ela e o marido foram em busca de ajuda profissional. O Eduardo demorou para sentar, para firmar bem a cabeça, ele demorou para caminhar, demorou para gatinhar. E ele já está com 4 anos e ainda não fala. Então, foi observando esses marcos de desenvolvimento que não ocorriam. Aí a gente procurou o neurologista e aí veio o diagnóstico de autismo. Hoje o Eduardo faz terapia ocupacional, tem sessões com fonoaudióloga e psicopedagoga. Frequenta a escola normalmente. O acompanhamento especializado tem feito a diferença. Ele, por exemplo, não atendia quando se chamava pelo nome, agora ele atende, né? Ele está se desenvolvendo bem melhor. Mas, afinal, o que é o autismo? O neurologista pediatra, a Dilson Dallasta, explica que é um transtorno neurológico ainda sem causa definida. É caracterizado por comportamentos, por desenvolvimento. A tríade principal em crianças é o atraso da linguagem, comportamentos estereotipados, comportamentos repetitivos, maneirismos, que a gente diz, né? E dificuldade de interação social, de comunicação, da área da linguagem, da interação através de gestos. O médico também chama a atenção para o diagnóstico. As características mais importantes que são vistas nos primeiros meses de vida é a dificuldade de interação olho a olho. Isso que a gente está fazendo aqui, que eu estou olhando nos seus olhos, a criança desde pequeno já tem uma certa dificuldade de fazer isso. Isso mesmo no momento de amamentar, aquela troca de olhares. A segunda característica mais importante vista em crianças pequenas é o atraso da linguagem. Não é só não falar, né? Começa a falar, de repente para de falar ou fica repetindo palavras. Não evolui nesta área da linguagem. E a terceira coisa mais importante é a dificuldade de respostas. Os pais chamam, a criança não atende, chama de novo, ela não dá bola. Ela acaba respondendo algumas vezes quando tem muito interesse em alguns sons, em alguns chamados. Essas são as características principais nos primeiros meses, o primeiro ano de vida. O acompanhamento especializado já nos primeiros anos de vida faz toda a diferença no desenvolvimento do autista. Você já intervindo precocemente nos casos de autismo leve, essas crianças acabam melhorando muito e tendo uma vida normal, tendo uma profissão, se integrando na sociedade sem problema nenhum. E em meio aos desafios enfrentados pelos pais de autistas, a necessidade de acolhimento. Simone pede por mais empatia. Sempre vê relatos de mães que, por exemplo, às vezes estão em um local público, estão na praça e o filho, de repente, entra numa crise. A crise, você observa, a criança às vezes se joga no chão, tenta se machucar. E aconteceu até o caso de uma mãe que a pessoa viu e chamou o conselho tutelar, achando que essa mãe estava agredindo o filho. E não, a mãe estava tentando fazer a contenção do filho. Então, assim, é muito importante, se você ver isso acontecer na rua, em um local público, antes de julgar, peça para essa mãe se ela precisa de ajuda. Porque quantas vezes a gente larga a carteira celular na rua e vai para tirar o filho dessa situação estressante. Então, peça se essa mãe precisa de ajuda e não julgue antes de verificar qual é a situação. Moisés, que é pai do Eduardo, conta que aceitou nos dar entrevista justamente para chamar a atenção da sociedade para os direitos que os autistas possuem e que precisam ser respeitados. Essa é a nossa intenção, obviamente, com essa entrevista de hoje, conscientizar a maior parte da população e que possa nos ajudar, ou ajudar todos os pais autistas. Eu acho que vocês devem estar percebendo que o número de crianças autistas tem aumentado, provavelmente em função do diagnóstico mais preciso nesse sentido. E nós precisamos, os pais dos autistas precisam desse diagnóstico para que saibam atuar. E precisam também da ajuda de toda a população, especialmente os ambientes em que esses autistas precisam se inserir. A escola é o primeiro deles, no caso das crianças, e que dêem esse apoio, e para isso precisam conhecer, precisam se conscientizar, e esse é o nosso papel também aqui hoje.